A Preventura de Floripa está com um projeto de criação, vamos mudar de assunto, falar de educação. É um centro de cultura e arte, no centro da capital. Parece que vai utilizar um prédio que já existe. O Alexandre vai explicar melhor. Está chegando por aqui, bem aí na parte histórica, né, Xande? Exatamente, Polito. Boa tarde a todos. Estou aqui justamente no centro de Florianópolis para mostrar onde vai ser instalado futuramente, se tudo der certo, esse grande centro cultural que vai resgatar um pouco da cultura negra em Santa Catarina, da cultura afro, e também resgatar o nome de Antonieta de Barros. Justamente a Prefeitura quer utilizar esse prédio aqui, que é o antigo prédio da escola, né, do Colégio Antonieta de Barros. É um prédio que foi doado pelo governo do Estado agora no ano de 2019 para a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. E agora a Prefeitura de Florianópolis, a Prefeitura da capital, através do prefeito Topazio Silveira Neto, está manifestando, então, interesse em pegar esse espaço aqui e transformar num grande centro cultural. Por isso que a gente vai conversar agora ao vivo aqui com o prefeito Topazio Neto. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no nosso Balanço Geral. Na verdade, vocês querem trazer para cá também a estrutura da Fundação Franklin Cascais, é isso? Sim, sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Polito. Nós estamos tentando, e ontem fizemos o pedido formal ao magnífico reitor da UDESC, para que a UDESC doe esse prédio à Prefeitura Municipal, para que depois de um restauro, de uma reforma importante, a gente possa instalar aqui um centro para valorização da cultura negra e um centro para atividades culturais. E, para coordenar esse trabalho, nós estamos trazendo a Fundação Franklin Cascais também aqui para esse espaço, onde a gente possa ter, inclusive, um museu de Franklin Cascais, que hoje é cuidado, o acervo é cuidado pela Universidade Federal, que fica lá na Trindade, mas a gente gostaria de trazer isso para ter uma exposição maior do público, né? O senhor já tem, por exemplo, uma estimativa de quanto vai custar, por exemplo, aqui essa reforma do prédio? Esse é um ponto importante, porque como é um prédio tombado, a gente trata de restauro. Quando a gente fala de restauro, a gente está falando de 5, 6 milhões de reais para deixar o prédio em termos de condição de uso. Mas nós temos muitos parceiros na cidade, a Prefeitura vai colocar recursos, mas tem muita gente querendo ajudar a cidade a revitalizar essa área do centro histórico. Isso aqui é a Rua Vitor Meirelli, para os mais velhinhos que nem eu. Aqui funcionava o Lunardelli, que tinha aqui uma livraria famosa na cidade, e todo mundo passava por aqui. Antonieta de Barros é um ícone do estado, é um ícone da cidade, jornalista, professora, parlamentar, se formou no Instituto de Educação, que a gente consegue olhar daqui. Então, é assim, uma parte importante da cidade, que se for revitalizada, vai ser um presente para todo o Flamengo-Napoletano. Agora, a sua reunião com o reitor, né, o DESC, que é o reitor Dilmar Barreta, como é que foi essa reunião? Ele se mostrou, por exemplo, proativo, ele quer também fazer essa parceria com a Prefeitura? Sim, o reitor é uma pessoa muito sensível, ele sabe que se a Prefeitura puder administrar esse centro, ele vai ter outras finalidades que não só da educação, mas eu fiz questão de dizer para o reitor que eu não abro mão da parceria da UDESC para trazer para cá também cursos de capacitação, trazer os seus professores, seus alunos, porque nós queremos fazer isso aqui, um projeto para a inclusão das pessoas, e a educação faz parte disso. E o senhor sabe quando que vai dar uma resposta definitiva? Agora está na mão do reitor, né? Nós entregamos ontem o ofício para o reitor, ele me disse que faria todo o possível para discutir na Casa Civil, discutir no Governo do Estado, entendendo a importância do projeto. Agora, deixa eu só conversar aqui com o Márcio Costa, que é o superintendente da Fundação Franklin Cascais, que justamente vai tomar esse local, caso a UDESC ceda esse prédio, né? O que vocês estão pretendendo fazer, além, claro, da estrutura toda da Franklin Cascais aqui, da superintendência? Boa tarde a todos, mais uma vez obrigado aí pelo convite. Então, a gente, desde que a gente entrou nessa nova gestão, a gente quer descentralizar os centros culturais, né? A gente já tem alguns equipamentos já da Franklin Cascais, ativos já, e esse espaço a gente já está de olho a tempo, porque a gente gostaria muito de fazer, além de uma sede administrativa nossa, trazer essa coisa do museu do Franklin Cascais, que é muito importante, é algo que é necessário para que a Franklin Cascais tenha esse acervo em mãos, e também essa valorização da cultura afro, né? Da cultura negra, que é muito forte em Florianópolis, e ela merece um espaço especial, né? Para que a gente traga, traga a história do Carnaval, nossos escritores, e eu acho que é importante que a gente faça essa conexão, realmente, entre educação e cultura, né? Que é criar esses ciclos, essas oficinas, e essa invasão do centro, do centro histórico. É uma oficina de samba aqui também, né? Sim, o samba, de certa maneira, ele já é forte aqui nessa região, né? Nas ruas de baixo, aqui nas ruas principais, e a gente tem planos muito interessantes, muito bacanas aí. Tomara que a gente consiga o espaço, e que a gente consiga organizar e montar ele à altura da nossa cidade de Florianópolis. Maravilha. Márcio Costa, obrigado pela participação. Obrigado também ao prefeito Topaz do Silveira Neto. Então, Polito, a gente vai ficar aguardando, né, uma posição aqui da reitoria da Universidade do Estado de Santa Catarina para saber se realmente o prédio vai ser cedido. Tudo indica que sim, que a Prefeitura de Florianópolis vai poder instalar aqui a Fundação Catarinense de Cultura e junto também um grande centro cultural de cultura afro aqui em Florianópolis. Eu volto contigo. 이었ou. Coop!